E aí galera, Tubarão na área, tudo bem com vocês hoje e mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje está acessível, hoje nós vamos participar dessa brincadeira aqui com o nosso Tubarão Robô, beleza aqui ó, pontuação recorde em 10 minutos com o Tubarão Robô, galera, vamos com tudo aqui, vai brotando aquele like, arrebenta no like, se inscreve no canal se você não é inscrito, galera, estou muito feliz, o canal está começando a ficar top de novo, positivo ali nos inscritos, graças a você, beleza? Mas vamos lá galera, vamos continuar aqui, vamos fazer uma brincadeirazinha aqui ó, 10 minutos aqui de pontuação galera, 10 minutos aqui de pontuação, estou pegando a manha de novo do jogo e eu conto muito com o apoio de vocês, vamos embora, postei mais cedo já, Hungry Shark Evolution galera, topzera demais, beleza? Se você não viu ainda, corre lá para assistir, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá pegar tudo aqui, beleza? Show de bola, opa, pontuação, a gente tem que fazer pontuação né galera, a gente tem que fazer pontuação aqui nas paradas aqui ó, orinha aqui para a gente aqui, beleza? São 10 minutos galera, 9 minutos ali, agora eu não sei se o tempo, ah é o mesmo mapa tá? Eu não sei se o tempo, como é que se diz? Se o tempo passa tá galera, ou ele volta, você pega alguma coisa e o tempo volta alguns segundos ali ó, mas não sei, mas vamos lá, vamos lá, a gente tem bastante coisa aqui para poder fazer aqui, beleza? Show de bola, eu dei uma equipada aqui na pontuação aqui, pegamos tubarão aqui ó, febre de ouro, boa, boa, pega aí ó, que esse tubarão aqui eu não dei, ah tem até o bagulho ali da coleta da exostra ainda cara, da coleta da exostra ali, beleza? Show de bola, vambora moleque, vambora que a cobra vai fumar aqui parceira, a cobra vai fumar aqui, beleza? Pega esse tubarão branco aí, vamos detonando todo mundo aqui que tem direito aqui, porque a gente aqui é o que? Porra, pegamos e ah, tem uns, tem uns novos aqui ó, viu aí? A mamãezona malandro, tem a mamãezona aqui malandro, tem a mamãezona aqui ó, beleza, pega aqui, cara passei direto, peguei todos malandro, peguei todos de uma vez aqui ó, mega febre, beleza, caraca malandro, é um monte de tubarão aqui cara, que isso? Olha isso, olha isso, ah, moleque, desce aqui ó, pega aqui de novo, olha aí, 5 mil de pontos aqui galera, tem aquele ali é qual? Ih, tem até os mergulhadores aqui, mas tem um gordão lá viu, tinha um gordão lá hein, tinha um gordão lá, beleza, show de bola, pega tudo aqui que tem direito aqui, que isso hein, tô curtindo hein galera, tô curtindo, tô indo bem cara, tô indo bem, beleza? Vamos descendo aqui ó, pega aí ó, caraca é muito tubarão cara, se o cara der uma equipada legal aqui, utilizar aquelas paradas lá de bonificação lá, o cara consegue as paradas loucas aqui hein galera, o cara consegue as paradas loucas aqui em 10 minutos? Que isso malandro? Sobe aí tuba, sobe aí, agora tem várias outras aí pra gente pegar né, é impressionante isso hein, boa, subimos de novo, a gente tem que descer galera, tem que descer ó, vambora, vambora, pega aí ó, boa, outra febre de ouro aqui ó, já que a gente tá aqui em cima aqui, a gente pega eles aqui em cima né galera, quando tu pula aqui tu perde muito tempo aqui malandro, caraca malandro, é muito tubarão gigante malandro, olha isso aí Caraca malandro, foi bichinha com carne de pescoço bem mano, vambora, vambora cara, o tubarão robô tá destruindo geral, febre de ouro de novo galera, febre de ouro de novo, desce aí ó, vambora, caraca malandro, bagulho doido da porra malandro, vambora, 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 pega geral aqui ó, caraca tem vários aqui malandro, olha isso, que isso malandro consegue a pontuação mesmo Ele pega o megalodonte, cara, tem até megalodonte aqui mano, vambora, volta aqui ó, tuba, volta aqui, vem pra cá, tem que subir, pega aí ó, vambora, vambora por aqui, olha isso, mamãezona, beleza, ó moleque, que isso, ai, eu tô no beco sem saída galera, no beco sem saída, mas tá maneiro, vambora, desce aí ó, boa, boa Isso aí, vamos por baixo aqui ó, vamos pegar esse daqui, caraca malandro, vamos moleque, aqui tem não, aqui não tem, beleza, show de bola, temos 6 minutos ainda galera, dá pra galera fazer aquela pontuação sim mano, o maluco que é fanático, vidrado no jogo aí, arrebenta no jogo aí, consegue fazer aquela pontuação sim Beleza, show de bola, beleza, vamos lá pra cima galera, acho que aqui em cima tá melhor hein galera, eu acho que aqui em cima tá melhor de recurso, beleza, opa, podia vir a febre de ouro aqui hein galera Veio, veio, veio a febre de ouro aqui ó, vamos pegar geral aqui, isso aí garoto, isso aí ó, caraca malandro, vamos lá, vamos lá tuba, vamos lá, pega o megalodonte aí ó, boa, outra febre de ouro galera, outra febre de ouro aqui ó, olha isso, uh, 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 aí sim moleque, pega ele, pega esse puta aí galera, pega esse puta aí, vamos lá, vamos lá, beleza, show de bola Vamos aqui de novo aqui em cima aqui, vamos ver se tem os, se voltou os tubarões, os peixes, os tubarões aqui ó, não, não voltou, então a gente vai ter que descer também galera, vai ter que descer aqui ó, porque senão a gente não consegue tá, pegar as paradas todas aqui, não tem jeito, vamos ter que ir por etapa mesmo, beleza, show de bola, desce tudo aqui ó, outra febre de ouro aqui ó, isso aí garoto, isso aí ó, boa, caraca malandro, olha isso Ha, 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 moleque, que isso, mega febre, vambora tuba, vambora, mega febre aí sim parceiro, mega febre, pega geral, ó, que isso, 16, desce, ai, sempre entrando no lugar errado, você tem que conhecer legal o mapa tá galera, essa é a estratégia aí, vocês tem que se ligar legal no mapa aí, gravar mesmo pra vocês não darem mole igual o tubarão tá dando aqui hein galera, beleza, show de bola, 17, vamos ver aqui ó, boa Boa garoto, boa, pega ele aí ó, tentou sapecar o tuba né, seu pôr, tentou sapecar o tuba, vai dar outra febre de ouro hein, vai dar outra febre de ouro, beleza, porra, pade, aí sim hein garoto, aí sim, pega ali ó, ah, podia dar pra passar pra cá né, desse pra passar pra cá ia ser como, ia ser da hora moleque, vambora, 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 isso aí ó, temos 4 minutos ainda galera, temos 4 minutos Tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, outra febre de ouro aí ó, beleza, show de bola, pega tudo que tem direito aqui, o bom que ele é grandão né galera, ele é grandão, o que tiver na frente ele varre malandro, o que tiver na frente ele varre, entendeu, o que tiver aqui, ah, peguei o megalodon né, seu pôr, se escondendo do tuba né, se escondendo do tuba, boa garoto, caraca malandro, 18, tô indo bem galera, acho que eu tô indo bem, 20, desce aí, ah, eu esqueço desse detalhe aqui galera, eu esqueço desse detalhe aqui ó, sobe aí, beleza, show, pega todos aqui ó, vambora, aqui tá preso aqui, aqui tá preso, aqui tá preso, volta malandro, que isso garoto, que isso hein, que isso hein, sapeca todo mundo aí, beleza, 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 vambora, desce de novo aqui ó, a gente tem que subir galera, tem que subir, pra pegar as parada lá em cima hein, vambora, vamos por aqui, é, por aqui, pega os dois tubarões brancos ali, show de bola, pega aí a mamãezona aí ó, beleza, já subimos, febre de ouro de novo, febre de ouro de novo, desce aí ó, pegou no geral, estraçalha eles, pega aí o megalodonte, ah, moleque, que isso malandro, aí, o bagulho aqui é frenético malandro, o bagulho aqui é frenético, pade, pega eles, beleza, show de bola, vambora, desce aqui tuba, desce aqui, boa moleque, vamos de novo aqui galera, vamos de novo aqui, e, o mapa é pequenininho né cara, então você encontra direto aqui os tubarões aqui cara, é muito tubarão malandro, que isso hein, e, cumpade, pega esse outro aqui ó, pega esse outro aqui, beleza, show de bola, cara, 20k de ouro malandro, 24k de ouro, podia ter gemas aqui também né, se tivesse gemas aqui também seria da hora né, beleza, vambora, vamos sair daqui, vamos subir de novo, esse é o esquema, tentar descer e subir, tentar descer e subir, pra conseguir pegar aqui as paradas da hora, tá, boa, pega eles aí ó, os caras tudo no tubarão ali ó, porra moleque, 28, febre de ouro de novo, pega aí ó, uuuhuuhu, moleque, parada insana ó, que topzera demais, vambora, mega febre galera, mega febre, vamos lá, vamos lá, vamos lá, desce aqui, tuba, desce, boa garoto, que isso hein, aí sim, rasga geral, hi 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 hi, pega ele, vambora aqui ó, passa por aqui, caraca, mega febre tá como, subiu o nível agora galera, agora que subiu o nível dele, caraca malandro, que loucura é essa cara, que loucura é essa, febre de ouro de novo aqui ó, olha isso, hi 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 hi, que isso cara, 32, show de bola, é rapaziada, a parada aqui tá insana mesmo hein, febre de ouro aqui, sobe, vambora, isso aí, ih rapa, essa é a estratégia galera, sobe e desce, sobe e desce, que vai dar bom malandro, sobe e desce, febre de ouro de novo, beleza, aí sim ó, ó, boa, 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 caraca moleque, 56 segundos galera, 56 segundos aí, pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui ó, vambora de novo aqui ó, vamos descer, estratégia aqui ó, desce malandro, isso, morrendo de fome, que isso, com tanto comida aqui a gente tá morrendo de fome, ah moleque, pega aí ó, não é possível morrer de fome aqui, impossível, beleza, show de bola, pega outro megalodonte aí, não peguei o megalodonte, peguei agora, estraçalei, pega a mamãezona aí ó, beleza, pega, ô moleque, vai dar outra febre de ouro aqui hein galera, vai dar outra febre de ouro aqui ó, fica de olho aí ó, beleza, vai ser agora a febre de ouro ó, ó, estraçalhando todo mundo, isso aí malandro, isso aí ó, estraçalha todo mundo mesmo, beleza, vambora aqui ó, sobe de novo aqui, a estratégia é essa, ah se eu pego de jeito essa estratégia aqui galera, entendeu, dá uma equipada legal ali ó, em pontuação, essas paradas todinhas aí ó, caraca, vitória malandro, esse 12 vezes ali, caraca, quase 36 pontos rapaziada, olha isso aí cara, olha quanto de ouro aí, é moleque, se viram para o nível 21, olha isso, nível 22, que isso moleque, nível 22 rapaziada, vamos ver aqui, a pontuação, a pontuação máxima da galera já foi lá, vista lá galera, tamo junto aí galera, abração, fui! Tchau! 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 Tchau!